Luana Azevedo Todas as agências que vocês encontrarem parecerão qualificadas a anunciar o Chocolate Hershey's porque o produto em si é um dos mais vitoriosos de todos os tempos. Cada um nessa sala tem uma história para contar. A minha foi com meu pai, me levando à farmácia depois de ter cortado a grama dizendo que eu podia escolher qualquer coisa. E tinha muita coisa. Mas eu escolhi uma barra Hershey's. Desculpa, posso fazer de novo? Desculpa, desculpa. Quando quiser. Meu nome é Luana Azevedo. Todas as agências que vocês encontrarem parecerão qualificadas a anunciar o Chocolate Hershey's porque o produto em si é um dos mais vitoriosos de todos os tempos. Cada um nessa sala tem uma história para contar. A minha foi com meu pai, me levando à farmácia depois de ter cortado a grama e dizendo que eu podia escolher qualquer coisa. E tinha muita coisa. Mas eu escolhi uma barra Hershey's. E quando eu rasguei, meu pai passou a mão no meu cabelo e pra sempre. O amor dele e os chocolates ficaram ligados. é essa história que vamos contar. Uma barra Hershey's é a moeda do afeto. é o símbolo do amor na infância. Desculpa. Eu preciso dizer uma coisa. Eu preciso dizer uma coisa. Eu sou órfã. Eu cresci na Pensilvânia. em um bordel. Eu li sobre Milton Hershey e a escola dele numa revista pornô ou outro periódico que alguma garota deixou no banheiro. Eu li que alguns órfãos tinham uma vida diferente lá. Eu podia imaginar. Era aquilo que eu sonhava. Em ser querida. Porque a mulher que foi obrigada a me criar, ela me olhava todos os dias. Torcendo pra eu sumir. O máximo de me sentir querida que eu consegui foi quando uma garota me fez colocar as mãos nos bolsos de um cara enquanto transavam. E se eu pegasse mais de um dólar, ela me comprava uma barra Hershey's. E eu comia. Sozinha, no meu quarto. Com toda a cerimônia. E na embalagem, dizia doce. Aquela era a única coisa doce na minha vida.